Os patos Os patos são conhecidos como aves aquáticas porque passam a maior parte do tempo na água. Os patos são conhecidos como aves aquelas. Os patos podem ser encontrados em todas as partes do mundo, exceto na Antártica, onde é muito frio para eles. Os patos são conhecidos como aves aquelas. Os patos são conhecidos como aves aquelas. Os patos são conhecidos como aves aquelas. Os patos podem viver de 2 a 12 anos. Algumas espécies de patos migram ou viajam longas distâncias todos os anos para se reproduzir. Os patos são conhecidos como aves aquelas. Os patos são conhecidos como aves aquelas. Os patos têm pés palmados que agem como remos, o que os torna excelentes nadadores. Os patos têm pés palmados que agem como remos, os patos têm pés palmados que agem como remos. O pato tem penas à prova d'água, pois possui uma glândula especial que produz óleo que se espalha e cobre suas penas, tornando-as impermeáveis. Os patos têm pés palmados que agem como remos, os patos têm pés palmados que agem como remos. Os patos costumam se reproduzir no inverno. A fêmea põe de 5 a 14 ovos. Os patos têm pés palmados que agem como remos, os patos têm pés palmados que agem como remos. Os patos têm pés palmados que agem como remos. Música Após um período de 28 dias chocando, os ovos começam a descascar e nascem os patinhos Música 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 A mãe pato manterá seus patinhos juntos para protegê-los de predadores Os patinhos conseguirão voar entre 5 a 8 semanas de vida Música 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 Em quase todos os casos, os patos machos têm plumagem colorida, enquanto as têmias são pardas ou escuras. A CIDADE NO BRASIL Patos alimentam-se principalmente de plantas aquáticas, pequenos peixes, insetos, larvas e ovas de peixe. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL